O que você não verá, meu lado se tentar Não precisa perdoar, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Pensei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou louro, eu não sei Sou do mundo, sou do Minas Gerais O que vocês não sabem? O lixo ocidental Não precisa mais saber Não precisa andar solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do louro, eu não sei Sou do mundo, sou do Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do louro, eu não sei Sou do mundo, sou do Minas Gerais Eu sei que vocês não vão saber Do lixo ocidental Não precisa mais ter medo